Música Liminar de ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende acórdão que decretou falência da Livraria Cultura e lojas podem reabrir. O ministro do STJ, Raul Araújo, concedeu liminar para suspender os efeitos do acórdão da Justiça de São Paulo que havia determinado a transformação de situação jurídica da recuperação judicial da Livraria Cultura em falência. O relator levou em conta o princípio da preservação de empresa que, segundo ele, tem inegável e relevante função social e cultural cuja quebra causa enorme prejuízo tanto à comunidade de credores como à coletividade em geral. Aliminar garante efeito suspensivo ao recurso especial que vai discutir a questão no STJ, o qual ainda não foi admitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O ministro entendeu que estão presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de eventual demora na solução da causa, pois a reação do mercado a uma medida desse tipo é imediata. Para Raul Araújo, em relação ao faturamento da Livraria e ao estágio em que se encontra a recuperação judicial, o montante da dívida de um pouco mais de R$ 1,6 milhão, que se alega não ter sido paga, não parece substancial a ponto de inviabilizar a continuidade da atividade econômica. O ministro destacou que o objetivo principal da recuperação é viabilizar a superação efetiva da situação de crise econômico-financeira enfrentada pelo devedor, mantendo a fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores. Para o ministro, embora o procedimento de recuperação judicial sempre instável conviva com o risco presente de convolação em falência, é de se priorizar sempre a preservação da empresa, possibilitando a superação da crise e incentivando a negociação, porque o objetivo da lei é que se propiciem medidas que viabilizem a reestruturação e o soerguimento da empresa.